Fala galera, então temos aí mais um vídeo da série de armas de fogo O review da pistola 838C Que hoje foi, não sei se chegou a ser substituída, ainda está a fabricação Mas foi evoluída, digamos assim, para a TH, série compact A Hammer TH Taurus Hammer PT, pistola Taurus Então a PT PT, pistola Taurus Então essas manipulaturas industriais da nossa amiga Taurus Então está aí Vem aí a 838C A condicionada de uma maleta Já vem com a numeração dela, tudo certinho aqui Meu nome e tal, tampei ali o número Com a ajuda de barras e tal Então muitas pessoas tem queixa, como você pode ter visto no outro review que eu fiz o 38 Que vem em uma caixa de papelão Mas tudo tem o preço, pessoal Então, esta caixa com certeza Ela agrega um valor, né Então, está lá Manualzinho Lembrando, né pessoal Porra, se tem dúvida, está sofrendo Leia o manual Você evita tanto acidente Se você ler, olha o tanto de coisa que vem escrito aqui De advertências Sempre que você lê algo em vermelho, assim, é risco de morte Eu sou mergulhador Então tudo que você lê é equipamento de mergulho É coisa que você tem que ler Que pode levar a ferimento grave ou morte Então, cuida para ler Então, qualquer arma pode disparar em caso de queda Em caso da queda da arma poderá ocorrer o disparo ocidental Mantenha a trava manual externa sem pressionada Então, são regras de segurança Olha o tanto de regras Então, quem viu ali do 38 Tinha menos alarme, assim, digamos assim Do que essa Então, a pistola, o pessoal comete muito erro Né? Então, está aqui, ó Como utilizar o equipamento corretamente Tudo, ó Passo a passo Tudo que você pode fazer A desmontagem Como desmontar o carregador Como limpar Então, aqui, ó As chavinhas que vêm nela Tudo, pessoal As miras de tritium Como funciona O que que é Então, pessoal Tenta ler Né? Como proceder Se tiver pane Se tiver alguma coisa Então, está aqui, ó Tudo explicadinho A vista explodida dela Cara, isso aqui é tesouro Que ninguém dá valor Brasileiro Nós, brasileiros Eu sou brasileiro Então, é Graças a Deus Eu não tenho esse costume Sempre gostei de ler isso aqui Pra mim, é Você lê lá o meu relato No Pra não ficar repetitivo Lê o Vê o review do 38 Você vai entender o porquê Eu gosto De ler Então, se tirou lá Tá aqui A pistola já tem uns dois anos, né? Então, mas eu estou mostrando Como ela chegou pra mim Ela vem com a escovinha Vem com esse jogo de chaveiro Não é chaveiro Isso aqui é sacapina, né? Pra você fazer a desmontagem dela Então, ela tem aqui o conjunto A espessura correta Pra você não ficar pegando Enchendo prego E batendo martelo, né? Então, estes são E provavelmente Isso aqui deve até Funcionar como chavinha do 38 Tem todos os tamanhos Necessários Vem com os dois carregadores De 15 A 838, se não me engano Eu só venho com O que vem nela E mais um Se não me engano Aqui vem as talas De empunhadura Pra poder trocar Se não me engano, né? Então, tá aqui Dois de 15 Vai estar um pouco sujo Porque eu deixo carregado Sempre Tá aqui Um auxiliador de recarga Pra você carregar É municiar O teu carregador Perdão Se eu uso alguma Palavra incorreta Então, aqui você Abaixa o carregador Que você está colocando E carrega a munição Aí vem ela Acondicionada No plástico Então, eu deixei ela Aqui da mesma maneira Que eu a recebi E aqui atrás Lembrando A evolução dela, né? Evoluiu Fez algumas alterações Mas eu estou Plenamente satisfeito Com a minha Não me arrependo Eu acessei um pouco Depois do que eu comprei A minha Mas não me arrependo Estou muito satisfeito Muito, muito, muito Então, tá aqui Ela vem assim Ela vem com o carregador Da 838 Não é o dela, né? Ó Ela vem com o carregador Acho que é bumper Não sei a palavra ideal Mas deixa eu pegar O dela aqui Pra você ter uma ideia Da diferença de tamanho 15 e 18 Dois de 15 E um de 18 Então, ó Colocou lá Tenho 115 quilos Mais ou menos E 1,80 A punha dura Fica melhor Aqui ela fica Boa Ela pega no pontinho do dedo Ela é pra ambas as situações Então, você vai Isso aqui cabe dentro De uma pochete Liberando o porte Nossa, é extremamente compacto Ela cabe dentro De uma pochete Junto com documentação Você tá com a tua carteira O celular E uma pochete Ela cabe Então Ela vem com esta Eu não sei o nome exato Dessa lingueta Esse indicador Que ela está vazia Um indicador Que ela está desmuniciada Tá sem Municião na câmara Então, você Ela abre ela Puxa Tira fora Então, aqui Certifica novamente Que tá Totalmente desmuniciada Por que ela deu uma travada? Porque eu coloquei uma fita Que tá aqui no cano Assim Até acabou de cair a fita Pra não aparecer A numeração dela Ela vem a numeração Aqui Vem a numeração Aqui embaixo E aqui no cano Então, no cano aqui Que deu uma enroscada nela Que foi esta Fita Certo? Então, não vou agora Soltar o cano Vai aparecer o número Então, tá aqui A pistola Compacta Né? Leve Extremamente leve Bem firme Dupla ação Primeiro disparo Vai ciclar E vai ficar Semi-automática Né? Em todos os outros Com o cão Voltado Na posição Anterior Né? Que aí você já tem Essa leveza No disparo Ele já vem Olha Observe o gatilho Ó Vamos fazer Efetar o disparo Ele vem avante Na dupla ação Se ele tá Na ação simples Ele já tá Muito mais perto A dupla ação A ação simples Certo? Tem a trava dela Não força a trava Tá escrito manual Não fica apertando Com força Ó Tô apertando bem de leve Nunca faça isso Carregada a arma Ó Não anda assim Né? Eu evitaria Totalmente Andar assim Decócle Pra desarmar Ela fica Uma folguinha Se você desarmar Igual revólver Zera essa folga Ok? Desmontagem dela Simples Pega com uma mão Aqui ó Puxa um pouquinho Pra trás Empurra o dedão Empurra o dedão Pegou Os dois pinos De cada lado E jogou pra frente Desmontou Aqui você solta As molas Sai o cano Tô tentando Evitar de virar o cano Deixa eu colocar o dedo aqui Ó Aparece o cano Nesse lado Ok? As miras De tritium Apagar a luz Aqui Que essa luz Minha é de mercúrio Se eu apagar Demora pra acender Ela fica Verde Nossa Muito Não sei se a câmera Também capta Ela parece que acende É extraordinário Então ela tem Essa mira de tritium Aqui os sistemas Dele Que Deixa eu pegar Desculpa Não tava focalizado Lá Mola real Lá no fundo Pro dedo aqui Então tá Todo o sistema Dela Aí tem pessoal Que fala Que falha Ela né Ah sim O carregador Ela não funciona Eu vi um vídeo Desse Cara inacreditável Ó Ela não tá funcionando Ela deu defeito Ó Olha meu dedão Ó Ó Não funciona Estragou Ó Se viu É só encostar Por que isso? Porque ele vai dar O ajuste perfeito No conjunto Não sozinha Ok? Então isso aqui É normal dela Então é É Pessoas que acham Que tá Tem alguma coisa errada Não tem nada errado Bota chifre Em cabeça e cavalo Aqui na hora de montar Vamos olhar lá Tá abaixada a pecinha Essa pecinha E aqui vai encostar No botão Que vai poder liberar O Percussor Esse percussor Ele só vai funcionar Se essa peça aqui Destravá-lo Ela só vai Abaixar E subir Esta peça Se você Primeiro gatilho Então é um sistema Extremamente seguro Além da trava Que já tá segurando Então é uma arma Muito, muito, muito Muito segura Não vai dar Disparo acidental Ah, mas a minha Taurus 838C Deu disparo acidental Mas como você tava com ela? Ela por acaso Olha lá Montou, né? Certifico que tá tudo correto Por acaso Ela tava assim Aí é fácil Qualquer arma dar acidente Se ela tiver nessa posição Você tá pedindo Pra que aconteça o acidente Então Nem assim Eu concordaria em andar Eu não sou policial Eu tô falando Pra pessoa Pessoa civil Uso civil Aí eu já Não tenho que Opinar em relação Ao que uma corporação Ensina Quem sou eu? Eu não sou ninguém Perto de história De polícia De militar Eu não sou ninguém Então aqui Tô falando pro civil Civil tem uma dessa aqui Comprou lá uma TH Como que você anda Minha dica Use do jeito que você quiser Faz o que você quiser Com segurança Então você quer ter segurança Põe uma munição na câmera Carrega ela Anda com a munição Apotou lá na câmera Na hora Bata o decócle Já abaixou o cão Você vai andar com ela Com uma na câmera Com o cão baixo E travada Andou com ela assim Nossa Eu acho impossível Eu acho totalmente impossível De dar um defeito De disparar De acontecer algum erro Quando você saca Você já leva o dedão aqui Pra fazer a mira Então ataque Travada Abaixou Já sacou aqui Primeiro disparo Pode ser em duplação Os próximos serão Em ação simples Certo? Eu prefiro dessa maneira Então tá aqui Uma excelente arma Uma extraordinária arma 838C Compacta Muito compacta Pô mas é muito pequenininha É ruim de andar na mão Os caras já pensaram nisso Olha lá O cabo dela Fica maior que ela Olha a distância Tá vendo? Empunhadura perfeita 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 Tirou Colocou lá o pequenininho Portabilidade Olha aqui Você põe no tornozelo Ó E ainda tem isso aqui Se não tivesse Esse ressalto aqui Ela ia ser ruim de empunhar Com esse ressalto aqui Ela ainda te dá firmeza Lógico Você tem mais Pega Quando você coloca O carregador maior Mas aqui Pra O que é a proposta dela De ela ser compacta É isso que serve Ok pessoal? Tá aí o review Tem bastante gente Que critica Tudo Mas eu creio Que é uma arma Extraordinária Já dei um monte De tiro Só falhou com munição Recarregada Que era de má qualidade E por problemas No começo Quando eu peguei ela Que eu tive Empunhadura fraca Pra atirar Até eu acostumei com ela Depois Fazia muitos e muitos anos Que eu não atirava Então Menosprezei Pelo calibre diminuto E pelo peso dela Então eu segurei De qualquer jeito Modo de dizer Não com a mão mole Mas não firmei Tanto que ela deveria Pra poder fazer A ciclagem Ok? Então é uma arma Que não deixa na mão Se você usando munição nova Ela cospe Não tem Não fica travando Não falha Nenhum problema Ok? Muito obrigado E tá aí o review Obrigado a Taurus Por esta arma Que sem dúvida Foi uma coisa Muito bem feita Que eles fizeram Valeu